Deskate eu vim, deskate eu vou A responsabilidade do topo da sua bandeira é responsabilidade Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Por isso que agora, dessa roda começar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Ser o ar, é assim que deve ser Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero E é pra quebrar de uma A única celebridade nesse palco é o skateboard Aí Aí molecada Quem veio com isqueiro aí, acende, bota pro alto Vamos mostrar o fogo pra elas Amorô Isso aqui é bonito Isso aqui é planeta Demais, demais Sabe chique, ouvido menino Sabe chique 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 É, moleque cara, vocês tão ligados Cheio de menininha aí, muito obrigado por vocês estarem aqui E estarem levando o show na paz, sem treta, na maior moral Curtindo o chalebral, em paz como o mundo deve ser O que da vida eu posso crer Vão levando as menininha na boa Com certeza se você fizer tudo o que ela quer primeiro Depois ela vai fazer tudo o que tu quiser, mané, demorou Samba, samba, samba Samba Samba, samba, samba Grave, 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 agu Samba, samba, samba Samba, 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 samba Samba, samba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL